Seja bem-vindos para mais um vídeo do canal Dicas Verde. Tudo bem com vocês? O chá que vamos falar hoje é excelente para tratar colesterol, normalizar a pressão arterial, cuidar de enjôos e gastrite, pode também ajudar a estimular o bom funcionamento do fígado e dos rins e ainda cuidar da sua estética, como por exemplo, cuidar do seu cabelo, da sua pele e ajudar na manutenção das suas articulações. Aqui no canal Dicas Verde tem diariamente várias dicas para melhorar a sua saúde. Por isso, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho para sempre receber as notificações quando sai vídeo novo por aqui. Deixe também o seu like e um comentário positivo aqui embaixo. Isso me ajuda muito, pois me incentiva a sempre trazer as melhores dicas verdes para vocês. Esse chá é composto por três ingredientes. E o primeiro deles é a cebola, que é um tempero muito usado praticamente todos os dias, mas dificilmente ela é usada em chá ou suco. Vamos usar meia cebola. Vamos utilizar meia cebola e sem casca. Entre todas as propriedades que se destaca na cebola, uma delas, sem dúvida, é a ação antioxidante que ela possui. E um dos mais potentes antioxidantes que a cebola tem é a quercetina, que pode combater diversas condições de saúde e ajudar a eliminar os radicais livres do corpo. Além disso, a cebola contém cálcio, ferro, magnésio, fósforo e proteína, que é importante para o nosso organismo. Quem sofre com pressão alta pode equilibrar esse problema junto com a cebola. Ela contém potássio em sua composição que pode ajudar a eliminar o excesso de líquido e toxinas do corpo. Os flavonoides que estão na cebola podem melhorar o nosso sistema imunológico e ajudar na oxidação dos ácidos graxos. Quanto menor a quantidade desses elementos oxidados no corpo, melhor resposta do sistema imunológico você terá. E dessa forma irá ajudar muito a combater inflamações. A cebola pode ajudar também no combate de condições como coriza, inflamação de garganta, reumatismo e até ajudar em alguns sintomas da pneumonia. Por possuir muita fibra, ela pode melhorar a saúde intestinal. E dessa forma contribuir para a eliminação de gases e ajudar a tratar a constipação. A cebola é rica em minerais que contribuem para melhorar a circulação sanguínea. E dessa forma diminuir o risco de trombose. Ela ajuda também na prevenção da formação de coágulos do sangue. E consequentemente, isso também melhora a circulação. Me fale como você mais gosta de consumir a cebola aí na sua casa. Se você gosta mais de utilizar ela como tempero ou você gosta de acrescentar ela crua na salada. Eu sou sincera em falar que eu não gosto de consumir ela crua, principalmente sozinha. Mas ela por ser tão benéfica, às vezes eu acrescento um pedacinho dela em algum xarope ou simplesmente em algum suco. Agora eu vou colocar a cebola aqui e vamos falar do nosso segundo ingrediente, que é uma fruta. Essa fruta é o limão. Você gosta de chá com limão? E se gosta, qual é a combinação que você mais utiliza aí na sua casa? O limão é um alcalinizante muito poderoso e que pode ajudar a compensar em eventuais situações de acidez no nosso organismo. Ele estimula a produção da bile pelo fígado, que é necessária para a digestão. Os limãos são ricos em vitaminas e minerais, que podem ajudar a expelir as toxinas acumuladas no trato digestivo. As propriedades digestivas do limão podem ajudar a aliviar os sintomas da indigestão, azia e inchaço. Isso porque ele elimina toda e qualquer toxina no nosso corpo. Elas são expulsas rapidamente com o limão, pelo trato urinário. O ácido cítrico do limão também ajuda a maximizar a função das enzimas produzidas pelo fígado, o que também ajuda a desintoxicar o nosso corpo. Os limãos são ricos em vitamina C, que é muito útil no combate e na prevenção de gripe. Mas também eles possuem potássio, que estimula a função dos nervos, cérebros e melhora os nossos músculos. O potássio também pode ser um grande aliado a reduzir a pressão arterial. A vitamina C, além de possuir efeitos anti-inflamatórios, pode ajudar muito na produção do colágeno, e melhorar a aparência da nossa pele e contribuir na manutenção das nossas articulações. A vitamina C também melhora a absorção de ferro pelo organismo, que é importante para o nosso sistema imunológico. Agora que eu já exprimi aqui o limão, eu vou deixar o suco dele aqui separado, porque a gente não vai misturar ele no chá. E eu já vou colocar ele aqui na panela. Já já eu misturo os outros ingredientes aqui. Vamos falar do nosso terceiro ingrediente, que é uma erva maravilhosa, que também é utilizada muito como tempero. Algumas pessoas esquecem de utilizar ela em chá, que é as folhas de louro. As folhas de louro podemos utilizar em formato de óleo, chá e até mesmo em xarope. Aqui no canal eu compartilhei com vocês a minha receitinha de xarope com as folhas de louro, que é maravilhosa para o inverno. Me fale aqui nos comentários se vocês fizeram essa receita e se vocês gostaram. Além de seus usos culinários, essa erva aqui possui muitas propriedades que podem ajudar no tratamento de diversas condições de saúde. Possui ação antibacteriana, antifúngica e antiinflamatória. Elas são ricas em vitaminas como cobre, potássio, cálcio, magnésio, zinco, ferro, selênio e também contém alguns fitoquímicos essenciais e óleos voláteis. A folha de louro pode ajudar a tratar alguns distúrbios digestivos comuns, como a constipação, refluxo ácido. O óleo extraído das folhas de louro tem propriedades antiinflamatórias, que pode ajudar a aliviar a dor de entorces, distensões, artrite e até mesmo reumatismo. Para esse chá vamos utilizar apenas duas folhas de louro. Vamos acrescentar as folhas de louro e a cebola e aproximadamente 750 ml de água. Vamos deixar ferver por aproximadamente 10 minutos com a panela tampada. Já já eu volto para mostrar para vocês qual é o nosso próximo passo. Pronto! Agora que o nosso chá já ferveu, a gente vai deixar ele esperar uns 10 minutinhos para poder acrescentar o suco de limão que a gente tinha espremido. Porque se a gente colocar o limão aqui com um chá ainda muito quente, a vitamina C vai evaporar e vamos perder ela. E esse não é o intuito. Pronto! Agora que o nosso chá já está um pouco mais frio, a gente vai acrescentar aqui o suco de limão. Esse chá você pode fazer com qualquer tipo de limão e qualquer tipo de cebola, independente se vai ser a roxa, elas possuem a mesma propriedade. Agora é só a gente coar esse delicioso chá. Se vocês quiserem, vocês podem adoçar também. O mel é uma excelente opção. Mas se vocês não quiserem ou não puderem utilizar o mel, pode usar o que você já está acostumado e usa diariamente, tá bom? Então, gosto de beber esse chá duas vezes por dia. Gosto de beber esse chá duas vezes por dia. Ele é maravilhoso para nos ajudar durante o dia e no comecinho da noite, para ir nos preparando para a hora de deitar. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Vocês gostaram? Deixem aqui suas opiniões. Os primeiros comentários eu vou responder. E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até o final. E não saia do vídeo antes de deixar o seu like e compartilhar ele com todos os seus contatos do WhatsApp e os seus amigos no Facebook. E até amanhã, com mais uma dica verde maravilhosa para cuidar do seu corpo da melhor maneira possível. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí